Neste capítulo, por meio do sumo sacerdote Josué, é prometida a restauração de Israel na pessoa do Messias, o Renovo. Esta é a quarta visão mostrada ao profeta e tem o objetivo de apresentar o poder de Cristo para derrotar o acusador de seu povo. A visão foi dada quando o progresso alcançado pelos construtores do templo aborreceu e alarmou as forças do mal, que eram totalmente contrárias à reconstrução do templo. Quem era Josué, que aparece aqui no texto? Ele foi o primeiro sumo sacerdote após o cativeiro. É mencionado em Esdras, capítulo 2, versículo 2. Nesta visão, o sumo sacerdote Josué representa Israel diante de Deus. Outra pergunta, quem é o anjo do Senhor? Bom, é o próprio Cristo. Quando Satanás, o adversário, se apresenta perante Deus, acusando o povo, Deus lhe diz, o Senhor te repreende. Embora muitos tenham sido desobedientes, muitos outros haviam se humilhado perante Deus. E por isso Deus os olha com bondade e lhes estende o seu perdão. Agora, a parte central do capítulo está nos versos 4 e 5. Esses versos falam da remissão dos pecados das pessoas que estão verdadeiramente arrependidas e de sua restauração ao favor de Deus. Amigos, a verdade é que nós não merecemos perdão. Mas o ponto aqui não é o merecimento do perdão. O ponto é a graça perdoadora de nosso Deus. Você acha que não merece o amor de Deus? Você acha que não merece o seu perdão? Ótimo! O perdão divino é para pessoas como você, como eu, que achamos que não merecemos. Porque o perdão não é merecimento. Perdão é a graça de Deus. Que você desfrute das bênçãos do cuidado do Pai no dia de hoje. Não. 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 Obrigado.